O caso da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que por meio do DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais, deflagrou nesta quarta, em Governador Valadares, uma operação com foco de combater possíveis fraudes e golpes em pagamentos por meio da internet. Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Um empresário da cidade é alvo de investigação. É a Operação Cardano III. O grupo que oferece serviços de tecnologia, logística e finanças e tem como sócio majoritário um empresário famoso e influenciador digital de Governador Valadares, foi alvo de uma operação da Polícia Civil de São Paulo, por meio do DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais, na manhã desta quarta-feira. As ações contaram com o apoio da Polícia Civil de Minas Gerais, uma instituição que intermedia pagamentos e negociações entre empreendedores que atuam no ramo de vendas de produtos por meio da internet e os clientes. Segundo a Polícia Civil de São Paulo, a Operação Cardano III acontece em Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina. Um dos objetivos é identificar pessoas que possivelmente estão usando plataformas de pagamento online para aplicar golpes e fraudes no mercado digital. Os trabalhos seguem sob sigilo de justiça. Em Governador Valadares, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nas residências e nas empresas. Um deles foi na casa do empresário. Os policiais apreenderam documentos e contratos que serão analisados e deverão contribuir com o andamento das investigações. A empresa Braip Intermediações e Negociações LTDA emitiu uma nota, enviada à imprensa por meio do advogado Luiz Felipe Guimarães. Diz que a organização está colaborando plenamente com as autoridades para que a investigação possa prosseguir de forma adequada. A companhia informou ainda que possui políticas severas contra quaisquer atividades ilícitas e está totalmente comprometida com a ética, a transparência e a legalidade em suas atividades. Obrigado. 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 Obrigado.